A informação no Jornal da Manhã, Marcela Lorenzetto. A informalidade tem ajudado na redução do desemprego no país, que continua alto. No entanto, sem carteira assinada, aquele dinheirinho do salário no fim do mês nem sempre é garantido. O resultado? Inadimplência. De acordo com os últimos dados do Serasa, o Brasil tem mais de 63 milhões de pessoas com alguma conta atrasada. A estudante Paula Teixeira virou estatística e entrou para a lista de devedores. Porque eu emprestei o cartão para uma amiga. Amiga, né? Estou devendo. Aí meu nome está na praça, né? Por conta dela. Assim como a Paula, 14% dos brasileiros estão com dívidas porque emprestaram nome para outras pessoas. E cerca de 30%, a maior parte, está endividada porque perdeu o emprego. Os dados são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas com o Serviço de Proteção ao Crédito. 29% dos entrevistados disseram que estão inadimplentes por causa da redução da renda. E 13% por falta de controle financeiro. Este último é o caso da gerente Camila Pinheiro. Está tudo muito caro, né? Está tudo muito difícil. Então as coisas vão aparecendo, as emergências vão acontecendo e você precisa, principalmente, ter filho na escola, sempre ter um passeio, ter um material novo para comprar um livro. E essas coisas não são baratas, né? Eu acho que tudo é planejamento, né? Acho que todo mundo, acho que o povo brasileiro já está mais antenado disso, né? Não quer dizer que seja... Quando não é nosso, é uma dívida, né? Então, independente disso, a gente está se organizando para poder ter liberdade mais para o futuro. Além da falta de planejamento, o fator emocional pode influenciar negativamente o orçamento. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que os aspectos emocionais, ocasionados por crises econômicas, criam essas situações. As pessoas acabam ficando muito ansiosas e algumas até passam a consumir mais para tentarem compensar a situação, a tristeza gerada pela dificuldade financeira. É muito importante que as pessoas entendam isso, percebam isso, para que elas possam efetivamente tentar colocar as contas em ordem, com equilíbrio e com muito planejamento. Nos últimos três meses, 33% dos entrevistados fizeram compras, mesmo sabendo que seria difícil pagá-las. E 24% compraram sem nem pensar se conseguiriam arcar com a dívida depois. Mesmo diante deste cenário, a pesquisa do SPC mostra que poucos inadimplentes pretendem mudar os hábitos para ter uma vida financeira saudável. Entre os que se endividaram por descontrole ou compras por impulso, 47% reconhecem não ter feito nada para mudar de atitude. Metade desses alega não considerar o problema tão grave, enquanto 34% argumentam que este hábito faz parte do jeito de ser e que nunca irão mudar.